Continuando a nossa série de enfrentando todos os 12 tempos de Hacks, mostrando minhas duas formações, que inclusive se você ainda não sabe como selecionar os personagens das duas formas, repetir personagens, né, que já que eu tenho dois setpegas e duas Luna, link no Oscar para você conferir esse vídeo também, e além do comparativo também de recompensas do Fácil, Médio e Difícil, link no Oscar, beleza? Então hoje chegou a vez no Saga, que inclusive é a segunda vez que eu faço, porque a primeira flopou, porque ele coloca confusão, e aí flopou, o dano não foi tão ruim, mas queria mostrar uma formação mais efetiva, a primeira vai ficar talvez legal, a segunda, sei não, né? Então vamos lá, enfrentar o nosso amigo aqui, ó, mas aqui não é desafio, esperar, vamos lá, nossa legião, nem espera aqui, né, que eu não preciso desse dano, mas aí já conta com sua legião, e bora começar. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo do canal do Nenegro, Sanky Awakening, então vamos conferir aqui a minha formação, inclusive vai ser nova, né, vai ser a primeira vez que eu estarei testando desse jeito, comparado às minhas versões antigas, né? Quer dizer, eu tentei atualizar e... propôo aí a gravação. Pegamos aqui a minha formação número 8, que é a formação titular, tá? O lance aqui é colocar o Arashiki, que eu reduzi bastante o speed da minha luna, minha luna tinha 600 de speed, né? Mas só pra fazer raid aqui depois desse dano, e como o Arashiki, ele purifica passivamente, então... Vamos ver se vai funcionar aqui também, porque... Eu não sei se ele vai dar um tapa na gente também. Ah, só esqueci da fada do Pantan, a minha luna não tá de fada? Ai, que... E quem, cara? Não tá? Enfim. E o segue aí. Então, o que a gente vai colocar... Então, vamos ver. Eu não vou transformar o Ikki na Roda da 1. Então, vou passar aqui pro... ... 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 Eu tenho que aumentar esse dano dele aqui. Vamos aqui nos atacantes sem área. Ah, gerou um de energia aqui pra mim, ótimo. Se você terminar esse chum, diz que ele faz o dano em mim, ele vai fazer o dano em mim, espumbado. Ikki, vida, segue. Não podemos esquecer de fazer isso. Tirou lenda. Aqui eu foco nos atacantes sem área, né? Que eles vão fazer mais dano. Beleza, já finalizou. E o Ikki ali, ó. Tem esse ataque infinito aqui. O Ikki aqui, além dele ajudar o meu Hadda também... ... ... ... ... ... ... ... ... batendo aqui. Vai ser um ataque. A Ikki aqui vai ser no Seiya, né? O Seiya ainda tá confuso, mas a gente vai dar a dupla turno aqui pra ele. Pegaram aqui pelo menos... Será que vai sair? Será que é duas rodadas? Você sempre vai no outro, né? A gente vai aqui no Pegasus. Aí vai no Boss. Vai eliminar aqui. E agora é contar com a sorte, né? O ataque básico aqui do nosso amigo. Esperar que o Seiya sobrevive. Ó, o Hadda já tá todo bombado, já. Ó, ele purificou o Beleza. Isso ajuda até o Ikki, ó. Até ajuda o Ikki, o... ... ... ... ... ... ... ... ... ... O ataque básico. Coloca aqui a setinha no Seiya e vida é 7. Agora esperar que o Seiya... Ó, já recuperou a vida todinha dele. Então ótimo. Aqui já tem um aumento da violência diária, né? A minha é level 4. Então o dobro dano, se não me engano, é 110% de dano extra. Vai ficar um dano muito absurdo aqui. Ainda não é nível 5, né? Se fosse nível 5, na última rodada, Eu conseguiria ainda mais dano no meu milho divino. Então aqui a alma do negócio é deixar o Arashic na frente. Pra você conseguir pontuar melhor. Não sei, uma outra opção mais interessante do que essa. Inclusive a segunda time. E aí se vai causar muito dano não, né? Mas a gente vai fazer uma segunda formação aí também. Pra maximizar o dano e tal. É, já acabou o veneno esse diário. Se a minha veneno esse diário fosse no level 5, Ainda eu teria o dano dobrado do meu milho divino. Vamos ver agora a decadência do dano dele, né? Ele tava batendo 700 mil. Ou 600, não sei. Agora ele tá batendo 900 mil, é isso mesmo. Então ignora esse cálculo aí de dano. Ah, acho que ele bateu 70, né? Não, ele tava batendo 900 mil. Agora eu não lembro quanto que ele tá causando não. Qualquer coisa, só voltar os vídeos aí. Então beleza, o primeiro time que a gente fechou. Deixa eu tirar do automático aqui, né? Pra começar o próximo time. Beleza, conseguimos aqui 88 milhões. Muito bom. Esse daqui já fecha a primeira parte todinha, né? Dos templos. Agora, olha lá. Deixa eu só mostrar aqui, ó. Aqui não mostra, né? Mas ele já fecha o primeiro andar todinho. Então vamos aqui pontuar a segunda vez. Um pouquinho mais, né? Sem repetir o personagem, né? Que o nosso foco aqui não vai ficar gastando diamante pra raid. E aproveita esse momento pra deixar seu like, a sua inscrição se possível compartilhar. E depois, no encerramento do vídeo, eu vou mostrar os status dos personagens também, tá? Então o outro time, o meu time 6, paviãozinho aqui. O que eu trouxe diferente dele? O Shun Divino. Por quê? O Shun Divino, na verdade, deveria estar na frente do... Do Seiya. Mas aí vai depender de quem que ele vai aplicar com fusão. Eu não sei se vai dar certo aqui, mas... Vamos ver o que que acontece aí. Acho que eu vou dar do pro Saga na roda da 1 aqui. Vou ter set de energia, vai dar pra dar do pro Saga. Tem que ensinar a dar... Pra sentir carinho aqui, né? 1 aqui. Deixa eu aqui. Beleza, já finalizo todo mundo. Já diminuindo a defesa aqui com o Aplodinte. Deu confusão aqui. Ah, beleza. Será que eu dou duplo Seiya aqui? Seiya tá de roca? Não, deixa eu ver se eu sei tá de roca. Tá de roca a gente vai ter que contar com uma roca dele aqui, né? E aí ativando uma roca, o Saga joga. Então ativou, parabéns. Ah, se mata-se. Nossa senhora. Então vamos continuar aqui. Pra quem não sabe, não tem como purificar, né? O enfraquecimento no modo difícil. É, enfraquecimento permanente. Ó, deu uma confusão ali no Kiki. Vou deixar ali no Kiki mesmo, que fica sem energia aí, ó. Gente, tem estaca corrente. Ah, pelo menos agora ativou a roca, beleza. É, mais três não precisa não, né? Ou precisa. Vamos garantir uns cinco vezes? Vou até dar esse ataque aqui, ó. É, é um bom puxão ali no Kiki também. Não sei se foi o melhor cálculo, né? Saga ou não ter acertado esse ataque, mas enfim. Ó, não sei que confusão é esse que ele lançou aqui, ó. Assim, às vezes as coisas saem fora do Saga, né? Bateu nove milhões ali, se eu não me engano. Ou foi novecentos mil? Será que seja nove milhões. Agora fica novecentos mil. Nossa! Olha aqui que ficou ali, biruta. Igual a Frodite, a Frodite. Vamos purificar. Né, esse time aqui vai flopar todinho, né? Perdi o evento de aquecimento também. Mas vamos ver o resultado aqui. Será que ele vai bater pelo menos dez milhões? Deixa eu ver aqui. Zero, cinco, 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 zero, zero. Pô, ele bateu vinte e dois milhões, velho. Não foi nada mal assim. Tinha expectativas bem menores. Então vai ficar salvo aqui nas minhas rádios. Um pouco mais de cem milhões no Saga... Sapuri, né? Deixa eu mostrar agora os cosmos, as builds, os status da turminha aqui pra vocês. Então é o meu time unge. Temos o Araya Shiki, né? O padrãozinho e tal. Esses aí são os upskills, né? Vocês podem olhar sempre os status dos upskills, tá? Divino. Nem é tão upado assim. Meu milho divino, ataque base nível três, né? Dá pra melhorar ainda. Meu radar ainda dá pra melhorar o dano aqui ainda, né? Ou se dá pra melhorar o dano que... E essa, essa, essa não tem ninguém que os cinco, né? Bom, beleza. Aí já mostrei aqui. Só faltou a Luna. A Luna tem que ser... O Araya é só jogar primeiro, beleza? Essa aí é a regrinha. Agora é o meu time dois. Vamos pegar aqui a Luna. Final de mar, padinha. Dá até pra colocar o outro cosmos aqui na Luna. Sei lá, um dente, uma chama eterna. Padinha. Ceia, nada demais, roca. Vamos lá, o chumbino aqui. O chumbino é aquela coisa que... Tá aí, né? Uma sugestão pra tirar purificação, né? Tem essa olho, mas essa olho gasta um de energia. Por isso que eu preferi chumbino ao saco. Ainda dá pra melhorar mais o dano, né? Falta aqui o Paiskill. O Acrodite aí já tá com os upskills bem da hora, né? Então, é isso aí, caramba do Amazonas. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês quiserem conferir os outros vídeos, vai ter a playlist dos caras, mostrando todos os times PVE que eu tenho aqui também. E tem esse aí no final do vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho